E aí gamers e gamersinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui trazendo mais um episódio de sobrevivendo e não morrendo Hoje nós iremos terminar a nossa casa que tá faltando o teto e a gente tem que imobiliar também E também a gente vai tentar dar uma minerada pra gente conseguir mais dois diamantes no mínimo Porque a gente precisa de, pra fazer uma picareta né, pra fazer obsidian e depois ir pro nether pra gente conseguir ver a money crash E enquanto estava fora do jogo, tava esquentando esses ferros, daí a gente tem bastante barra de ferro, estamos 29 E daí a gente consegue agora fazer o resto da armadura Primeiro, eu vou pegar um pouco mais aqui de madeira pra gente conseguir terminar o chão, o teto, pra depois a gente imobiliar Daí vamos pegar ali do lado, eu tinha que fazer um machado Se sobrar ferro pra gente dar armadura, eu acho que eu posso fazer um machadinho de ferro Quebrar com a mão é meio ruim né, demora um pouco Vou pegar aqui Vou pegar essa árvore inteirinha aqui Daí a gente bota ali no teto Aqui Tá, não dá pra alcançar ali, depois eu subo com o bloco Vou fazer aqui nossas madeiras Tá, tem 32 Opa, aqui quase Subindo Voltando pra nossa casa Opa, trovou aqui Pronto, vamos agora fazer aqui o nosso telhado Aqui Vai sobrar um pouco pra botar aqui no chão, mas acho que não vai dar tudo Vamos ver Acho que não, não dá Tá, não dá pra botar aqui Tem o nome aqui Pronto Vamos botar agora as madeiras É Só deu isso daqui Vamos ter que pegar mais ainda Tem mais pra lá Eu descobri que eu tava dando uma andada pra lá E tem Agora Lá não tinha ido E tem Gelo Tipo, uma ilhazinha de gelo Não tem nada demais, né E também agora eu atualizei aqui meu minecraft É que a gente tá na atualização 1.17 Agora vai ter coisas novas Que a gente pode fazer os crafting pra gente melhorar Porque agora Tem lula brilhante Lula que brilha Tem cabra Tem o minério de cobre Que não dá pra fazer nada Só bloco mesmo E agora E agora O que eu mais gostei dessa atualização Que foi a luneta Que dá pra ver de longe agora É, tá Depois eu pego Ih, a minha pá Ela tá quebrando Daí eu vou ter que fazer agora Um machado E mais uma pá também Tão voltando Não, não Droga Ah, como é que ele foi entrar ali Ah, eu esqueci de botar a tocha Não volta Não volta Vem cá Vem cá, bichano Só não explode minha casa Pelo menos Ah, você tá aí também Meu Deus Eu tinha que ter pôr uma tocha Meu Deus Sai Sai Oi Vem, vem, vem Vem pro Vem cá, vem cá Não explode Vem 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 Ah tá, explodiu Dane-se mesmo Tá, eu vou ter que botar aquela A tocha E aí, zumbizão Pronto Pronto Terminamos Agora vamos botar o piso Opa Abre aqui Segura De novo De novo, mano Eu fiz muito grande Essa casa Tá, vou tapar aqui Pronto Pronto Tá, tapei Agora eu tenho que pegar mais madeira Vou pegar essa daqui Acho que mais uma dessas madeiras Já consigo terminar o piso Tá, vamos pegar aqui O meu pão Estamos ficando com o pão Olha aí Ah tá, ó Toma Tá, ó Tá voando Vamos aqui Vamos completar aqui Acho que agora dá pra terminar Opa Ah, de novo Ah, não vai dar de novo Pra terminar E tá ficando a noite Então vou botar aqui Tá Daí a gente Continuando Outro dia Ali do Minecraft Tá, levantamos Vamos terminar De botar o piso Ah, ele aqui Nossa Oi, porquinho Vamos pegar essa última madeira Essa árvore Essa árvore Vai dar pra pegar todas Nasceu bem baixinho Essa aqui Pronto Agora a gente termina o piso Tá Agora eu vou Agora dá pra começar a mobiliar Então vou ver onde é que eu vou pôr as coisas Ah, tá Fecha essa parte Deixa eu pensar Onde é que eu vou pôr A área de trabalho Deixa eu ver se eu tô achando aqui Vou botar aqui Acho que eu vou pôr aqui Tá Daí agora eu boto esse daqui Pronto Tá aqui mais É, eu só tenho isso pra pôr aqui Por enquanto Eu posso fazer alguns baús Minha cama Deixa aqui mesmo Eu vou fazer um baú Alguns baús Aqui Tá, vou fazer isso Tá E agora Vou pegar uma coisa Opa Nasceu Vou plantar de novo Pronto Espera aqui Vou pegar essa daqui Pronto Vocês vão ver o que eu tô fazendo Vai ficar legal Aí Não, peraí Pronto Terminei agora De fazer A mobília Eu vou pegar um pouco Na verdade Eu vou começar A fazer os crafting Das armaduras Aqui Pra depois Fazer Né Os Os Outras ferramentas Aqui Tá Bota aqui Bota aqui Bota aqui Agora Eu tô Tô de ferro Agora O que que mais a gente ia fazer Tá Sobrou Treze ferros Eu não vou gostar Esse diamante Fazendo pá de diamante Então Vou fazer Esse machado E o que que faltou É Faltou Esse Porque vai dar pra fazer Uma pá Mas como ela ainda Não tá quebrando Vou deixar Aqui Então Vou pegar Um pouco De madeira Pra Depois No próximo Vídeo A gente Fazer O telhado Pra fazer Né O telhado De enfeite Daí Eu vou Continuar Pegar Isso daqui Agora Tá bem Mais rápido Pra pegar Porque fizemos Um machado Pega aqui Tá Daí Eu vou ter Que pegar Bastante Pra daí A gente Fazer O telhado Tá Peguei Aquelas ali Tá Então Vou Voltar Tá Depois Eu Planto De novo 60 Madeiras Bom 40 Escavas Então Vou Encerrando O vídeo Por aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Se vocês Gostaram Deixa o Like Se inscreva No Canal Então Falou Tchau